Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre a descoberta de uma doença. A obra literária Tempos de Vida, de Brian Melony, fala sobre a vida e a morte explicando há um começo e um fim para tudo que é vivo. No meio está o viver. A vida é algo precioso e quando percebemos que ela está ameaçada, sentimos medo. A descoberta de uma doença normalmente é uma novidade traumática. Quase sempre o momento mais doloroso é quando o diagnóstico é revelado. Imediatamente o controle emocional e mental do paciente e da família são abalados. Surgem questionamentos como Mas o que eu fiz para merecer isto? Por que comigo? Será que vão me curar? Diante disto, haverá dois caminhos, duas formas diferentes de encarar o problema. A primeira será de entrar em desespero e se entregar. A segunda, e a mais sensata, é lutar até o fim pela vida. Faz parte deste processo cultivar a fé, alimentar-se de pensamentos positivos, fazer tudo o que estiver ao teu alcance e não perder a esperança. Fortaleça a tua fé. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.